olá meninas e meninos que me seguem aqui no meu canal espero ajudar hoje eu quero ensinar a fazer adesivos artesanais eu vou fazer um modelinho igual a esse não é esse é igual tudo bem olha igual a esse mas não foi esse modelinho ou fazer outros modelinho tudo bem vamos começar a gente vai fazer aqui usar três aplicativos eu vou tentar deixar na descrição aqui do vídeo eu vou tentar não sei se eu vou conseguir mas vou tentar deixar na descrição esses três links é esse três que eu vou usar tudo bem esse trelin que eu vou usar o eráser para pagar o fundo o pixart para fazer a montagem o polaris para fazer outro tipo de montagem para poder estar deixando no jeito para imprimir no jeito de documento tudo bem vamos lá o eráser você vai clicar aqui ó o áudio foto o edson na foto eu acho não sei o inglês você vai vir aqui na galeria o download eu quero colocar no meu fundo a gatinha marie essa daqui com lacinho bom então vou clicar o alt e aqui ok aí ó tá salvo já vou deixar ele bem aqui do jeitinho que tá aqui aqui pode ter certeza que foi salvo lá na nossa galeria do nosso aparelho celular tudo bem e aqui eu vou descer naquilo é clicar foto de novo aqui vou clicar a galeria download e download este fundo se você quiser o fundo amarelo pode deixar amarelo mesmo tudo bem mas eu não quero eu vou colocar o meu fundo azul tudo bem olha só você clicar em cima apagar clicar em cima apagar até com amarelo não tá feio tá bonito mas eu não quero o meu fundo amarelo tudo bem não essa intenção me do fundo amarelo no fundo quero outra cor é só você clicar aqui apagar todo o fundo que vocês quiserem você também pode apagar outro tipo de imagem tudo bem aqui vou salvar salvei aqui finish de novo foto galeria download eu acho que download é só acho que é só só vou apagar daqui só para mostrar mais uma vez de como funciona tudo bem alt aqui tudo bem do jeitinho que vocês quiserem aí você pode deixar sim pode salvar do jeito que vocês quiserem aqui esse aplicativo já foi já tá tudo bem vamos ao pixar para a gente fazer a montagem do nosso cartão 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 de adesivo de unha vocês podem imprimir qualquer tipo de papel eu imprimo os meus no papel cartão o papel cartão vou usar aqui aqui tem várias opções tá vendo tem cores tem fundos tá vendo ó tem os fundos tá vendo ó tem os fundos aí esse que lindo a minha intenção é outra tá vendo tenho todos os fundos vocês querem clicar aqui também pode clicar mas eu vou usar aqui para ensinar um pouquinho mais avançado esse aplicativo aqui ó todas as fotos aqui ó essas três foi no pixar que nós fizemos esse daqui rosinha aqui já baixei ele já pronto em png para ficar mais fácil para mim aqui adicionar fundo eu quero meu fundo azul que tá bem aqui em cima aqui ó no terceiro botãozinho tem um botão colorido o sem fundo e o fundo azul é esse fundo que eu quero esperar carregar tá aqui agora vocês vão vir aqui embaixo nessa faixa e vai clicar aqui ó adicionar foto aí vamos clicar agora as fotos que nós que nós abaixamos eu vou colocar esse primeiro que vai ser o nosso tamanho do nosso casadinho ok você vai clicar ok certo para carregar vocês vão vir aqui no segundo ferramenta recortar vocês vão recortar aqui ó esse fundo aqui que ficou azul por completo aqui ó aqui ok vou recortar mais um pouquinho aqui aqui nesse eu vou colocar uma borda tá vendo vou colocar uma borda de quatro e um raio pra ficar aqui em cima aqui tá vendo aqui em cima fica bem é com uma curvinha aqui você vai clicar em cima do preto aqui ó e vai colocar a cor eu vou clicar bem aqui mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem ó tá vendo a cor que vocês quiserem colocar mas eu quero colocar aqui em cima para adicionar minha própria cor quero essa cor olha tá vendo é a cor das flores que estão aqui dessas rosas aqui agora eu vou colocar adicionar foto novamente tudo bem eu já tenho as minhas unhas prontas já mas vocês também podem fazer essas unhas prontas também tem essa colorida tem a branca tem a rosa mas eu vou usar a rosa aqui que é o meu padrão das minhas cartelinha o nosso casadinho é com seis então a gente vai ter que recortar aqui duas unhas então vamos deixar com seis aqui ok vamos pôr um pouquinho mais pra baixo aqui aqui certo levar mais um pouquinho direcionar certinho aqui agora aqui vamos salvar essa foto aqui pra ficar mais fácil você vai vir aqui ó ok vai digitar aqui ó adicionar foto não errei gente desculpa vamos colocar de novo a unha aqui aqui você não vai ter como adicionar depois de novo a minha unha já tá aqui vamos recortar adicionar ela bem aqui 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 a gente vai vir agora adicionar foto ela vai pegar a nossa gatinha nossa gatinha com aço vai posicionar do jeito que vocês quiserem aqui eu vou colocar ela aqui no meio vamos ver como que ela fica aqui eu quero ela bem aqui no meio a minha gatinha eu quero aqui no meio olha que gatinha linda agora vamos clicar aqui no fundo de novo na unha aqui ela vai ficar lá no fundo tudo bem mas se vocês quiserem colocar ela maior pode também colocar ela maior a gatinha bem maior olha como ou também dá pra vocês colocar ela na diagonal olha colocar ela bem aqui do lado aqui ó não é aqui mesmo vou reverter o lado dela aqui ó tá vendo vou colocar ela bem aqui ó é preferencial não é obrigado vocês faz o jeito que vocês quiserem olha tá vendo pode deixar ela assim mesmo vai ficar lindinho olha tá vendo tá perfeito tá perfeito perfeito tá lindo eu acho que vou deixar ela assim mesmo nosso casadinho dessa forma aqui eu vou adicionar aqui ó adicionar foto novamente eu vou usar esse daqui que eu falei pra vocês que já tava apagado esse daqui vou vir aqui recortar vou virar ele ok vou esse daqui eu vou colocar aqui no meio tá vendo ó aqui no meio pra gente escrever aqui eu vou apagar um pouquinho pouquinho olha tá vendo fica mais ou menos assim aqui você vai escrever agora pode escrever o que vocês quiserem no cartão de vocês eu vou escrever aqui adesivos artesanais não para a unha né adesivos artesanais somente vou aumentar aqui pra gente visualizar como vai ser a nossa letra eu gosto dessa letra aqui eu acho ela linda e aqui vou adicionar a cor olha tem as cores aqui já mas eu quero a cor do nosso laço que vai fazer uma combinação perfeita olha aqui vocês vão pegar que vai girar girar e vai centralizar ela aqui ó vai centralizar aí ó nosso adesivo de unha vai ficar dessa forma aí é só vocês salvar aqui ó salvar esperar carregar um pouquinho aqui salvar já tá salvo então vamos voltar aqui aqui agora eu vou voltar aqui e agora a gente vai colocar nossa gatinha em pé igual que eu tava falando igual que eu ia fazer no primeiro certo adicionar foto nossa gatinha e já vou colocar já a tese junto essa tese eu vou colocar aqui em cima nessa gatinha eu vou colocá-la aqui no meio vou diminuir um pouquinho aqui pra ficar compridinha aqui fica dessa forma aí aqui você pode colocar adesivos artesanais para a unha entendeu que pode colocar aqui eu vou aumentar aqui eu vou aumentar clica duas vezes para voltar aqui a cor tá vendo? não quero essa cor, quero a cor do laço é aqui agora a letra tem várias letras olha mas que eu tinha falado gosto dessa você coloca aqui vou mudar um pouquinho, vou colocar essa letra aqui e a cor também eu vou mudar um pouquinho vou colocar um pouquinho mais escuro aqui aí ficou desse jeito e agora é só salvar aqui salvou vamos salvar lá na galeria agora nosso casadinho com seis aqui agora vocês podem minimizar vocês vão vir aqui no polares gente esse vídeo não foi pausado nenhuma vez no polares vocês vão entrar aqui no mais word em branco carregou aqui vocês vão sair do teclado início layout margem e essa do meio aqui inserir imagem vai aparecer todas as imagens imagens que vocês quiserem que apareça olha tá vendo? eu vou fazer a montagem aqui desse daqui deitadinho que eu achei bonitinho achei que ficou uma graça aqui ok vocês vão vir aqui ó nossa ferramenta você vem aqui 5.00 a nossa cartelinha vai ser o tamanho 8.00 ok vai ficar desse tamanho aí aqui embaixo ó vocês vão virar e um pouquinho mais pra baixo aqui eu vim aqui ó borda da imagem eu vou colocar a borda branca aqui vocês vão colocar colocar não digitar duas vezes em cima da imagem do desenho que tá aqui e vai aparecer aqui ó cortar copiar excluir então eu vou copiar aí eu vou clicar na folha em branco eu vou colocar colar mais uma vez copiar colar mais uma vez tem que dar 10 se não aparecer vai clicando em cima até aparecer aí em cima da imagem tudo bem? vai clicando em cima até aparecer a letra colar copiar colar gente tem um pouquinho de paciência comigo tá minha voz não é bela aqui ok agora eu clico aqui em cima concluído aí em cima prontinho a sua cartelinha já tá pronta aqui você vai clicar aqui em cima aqui ó você vai salvar como você salva no lugar que você quiser entendeu? eu vou deixar do mesmo jeito só vou colocar aqui ó pra diferenciar o outro que tem ali ok? e salvar agora ó aqui tá salvo nesse aplicativo mesmo se você apagar esse aplicativo e reinstalar de novo ele vai aparecer aqui de novo tudo bem? aqui agora se vocês quiserem enviar documento tá aqui ó você pode enviar pra quem você quiser aí também você pode exportar para PDF porque esse aqui tá em documento tudo bem? imprimir você pode imprimir do seu celular pra impressora aqui ó vai ficar desse tamanho na folha tudo bem? é o tamanho padrão da cartelinha gente eu amei esse modelo eu tava afim de imprimir até pra mim olha ficou lindo a folha que você vai imprimir pode ser qualquer tipo de folha eu imprimo na folha do sulfite papel cartão aí aqui você já pode sair daqui minimiza e sai daqui e tá aqui ó os três aplicativos eu vou tentar deixar o link aqui embaixo desses três aplicativos pra vocês baixarem pra vocês mas se eu não conseguir abaixa no Play Store escreve lá esses nomes aqui e abaixa lá em Play Store é facinho tudo bem? espero que vocês gostem se vocês gostou deixa um joinha pra mim quanto mais visualização e mais joinha você vai estar me ajudando no canal pra poder postar mais vídeo tudo bem? compartilha me ajuda aí dá uma forcinha muito obrigado beijo beijo tchau tchau